os sintomas desse acúmulo de gordura no fígado, dessa doença hepática gordurosa que pode acontecer. Doença do fígado gordurosa. Pode acontecer, ó, diarreia. Por quê? Os sais biliares, eles estão organizados para contribuir para a digestão. Então, se não tá fazendo a coisa direito, pode ter diarreia. Aumento da gordura ali nas fezes. Além do que, o fígado cumpre algumas funções de eliminar algumas toxinas. E quando não tá cumprindo essa função, essas toxinas podem causar diarreia também. Bem, inclusive, ao elevar essas toxinas, pode dar confusão mental, que eu já pulei aqui para o 4, que é uma consequência também dessa alteração da qualidade do fígado. Infecções podem acontecer, infecções sequenciais, porque o fígado também tem alguma função no sistema imunológico, produzindo, atuando sobre o uso das proteínas, que as proteínas são importantes para a nossa imunidade. Inclusive, as pessoas com doenças hepáticas podem ter de forma frequente doenças com infecções bacterianas, infecções por fungos, na pele, né? A pele pode sofrer essa consequência. Confusão mental, como eu citei. A urina amarelada, que é algo relacionado à bilirrubina, que tem influência também na produção ali do fígado. Outro sintoma aqui são as hemorragias. Podem acontecer sangramento gengival, sangramento nasal, por conta que os vasos ficam mais frágeis. E essa fragilidade proporciona a chance de ter esses sangramentos. Os vômitos com sangue têm a ver com isso também, por conta das veias. Existe a possibilidade de ter uma hipertensão portal, que é algo mais complicado que não cabe aqui nesse vídeo, mas o fato é que a fragilidade também acontece no esôfago e nas veias do esôfago, e pode acontecer esse sangramento, muitas vezes associado com pessoas que têm alcoolismo. Então, pode estar associado também, como consequência. Ecterícia, que é o acúmulo dessa bilirrubina, faz com que a pele fique amarelada, inclusive proporcionando intoxicação na pele, então coceira na pele. Há de se lembrar também que se a pessoa tem uma lesão hepática, alguns remédios ela não pode tomar ou deve tomar com uma baixa dose, porque se o remédio é eliminado também com a ajuda do fígado, se o fígado não está funcionando adequadamente, então vale a pena lembrar sobre o cuidado com alguns remédios, uso de remédios. Vai ter também como um sinal, uma alteração no exame da ultrassonografia, há necessidade por parte do médico de olhar se tem alguma lesão, e aí pode vir esse resultado alterado. Dores abdominais, em virtude de um acúmulo de líquido no espaço aqui do abdômen, inclusive causando edema, tanto em membros inferiores, pernas, pés, quanto na barriga também, que a gente chama acite, que é o aumento do volume de líquido na região abdominal. Pode acontecer fraqueza, fadiga, a perda de energia ao longo do tempo, coceira na pele por conta de algumas toxinas que o fígado não consegue eliminar, ou que mesmo ele produz. A pele ressecada tem a ver também, e sobretudo quem tem hepatite, hepatite C, pode ter manchas nos membros inferiores, que é a púrpura pigmentar crônica. Você verifica que os membros inferiores, as pernas, têm umas manchas mais escurecidas. Pode ser isso relacionado à hepatite, uma alteração no fígado, que é relacionado também a casos mais graves de esteatose hepática, gordura no fígado. Mas o principal ponto aqui é que é uma doença silenciosa na maioria das vezes. O fígado é tido como um órgão muito resistente. Ao sofrer alguma lesão, muitas vezes, quando você muda de estilo de vida, aí ele se recompõe. O problema é que se você ficar atingindo ele, atingindo por muitas, por exemplo, por álcool, por um descontrole do nível de açúcar do sangue, tendo diabetes, ou então usando drogas, excesso de medicações, atacando o fígado, e aí, por muito tempo, aí é que ele vem causar algum problema. Mas ele é muito resistente. Por isso que é tido como uma doença silenciosa, porque ele vai sofrendo o dano e vai se recuperando. Vai sofrendo e vai se recuperando. Mas aí tem uma hora que ele progride para uma piora do quadro. Um tipo de manifestação, que é alguém que tem obesidade, alguém que tem uma resistência à insulina, que é um hormônio que ajuda no controle do nível de açúcar no sangue. É como se fosse uma consequência também de pessoas que têm alteração no nível de gordura que tem no sangue, que é deslipidemia. E também é considerado uma consequência, uma manifestação de uma pessoa que tem diabetes tipo 2. Mesmo que esteja controlada, pode ser uma consequência de diabetes tipo 2. Mas, sobretudo, quem não está controlado. Como se fosse uma consequência, uma manifestação. Para saber se tem a gordura no fígado mesmo, precisa de alguns exames que eu vou citar. Mas você já pode ter esse entendimento, que é uma manifestação no fígado de alguns problemas. Obesidade, alteração desse hormônio que regulou açúcar no sangue, até mesmo da pressão alta, sobretudo quando não controlada, de alterações de gordura e de diabetes tipo 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto